É HD, porque no DressAvance, ele automaticamente desliga o HDR, eu lembro disso, jogava e falava, olha, então vamos pôr então, porém o HDR irá ser desligado, ok, aqui não dá opção, ou seja, ele só bloqueia, que bosta, mas não, mas de boa, eu não, eu não, exatamente, já tô ao vivo já. Entendi, cada um é nóis, valeu, beijo. O Alex, o Alex, o negócio é o seguinte, É, no, sempre falo isso já na cabeça de agora, no The Last of Us, quando eu colocava pra, quando eu colocava pra, pra fazer o Broadcasting, Ele falava, você vai fazer o Broadcasting, porém, é, porém o HDR vai ser desligado, ok, e ia direto, aqui não vai, não sabia disso, porque o HDR tava ligado, tem que desligar manualmente. Agora tá, deixa eu botar novo jogo, não, não, não vai ter graça. Nossa, eu fiquei aqui, eu fiquei, como assim, comprei um jogo pra jogar com o pessoal, não poder jogar, como assim? Deixa eu carregar novo jogo. Deixa eu carregar novo jogo. Jogo com, com o Leon ou com a Claire? Com os dois. Tem o Leon? Beleza. Só passar pro pessoal aqui a, aqui a live aqui nos, no Pokémon, começo já. Nossa, que sacanagem, eu aqui desesperado. Pronto. Agora vai. Deixa eu passar aqui, mandar aqui pra vocês. Vou embora. Pronto. Vambora. Vou ali, ó. Beleza, vou ali, ó. Padrão. Não tenta dublagem em português. Tem só a legenda. Tem um áudio em inglês e a dublagem em português e a... Tem a... Tem a... A dublagem em inglês e a legenda em português. Olha pra TBR. Melhor que nada. Lá, olha, eu acho que você, hein? Oh, eu acredito, mano, eu acredito. É... Tja, tja... 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 Trata a noite, eu estava por na barra e essa mulher começou a virar para mim. Ela estava estesando, sabe? Então eu perguntei que ela estava amigosa. Uau, 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 uau. Ok, tja, bem de si, agora, quantos drinks você teve? Oh, cara, eu desculpava em stirring. Oh, comecei. Olha só, ok? Ela entrou perto e tenho um bom olhar para ela. Tem que ver os olhos. e taliano mano aí sim tem espanhol dublagem é mais de boa cerveja vendado é suave e já matou a mina ela ela parece muito a mina do desde o seu fich O que eu faço? O que eu vou fazer? O que eu faço? 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 é mais fácil no pé que cai que fica mais fácil o bichão daqui o joelho fechou o alec tem que sair viu que é da hora cara da minha casa show o xaiá mesmo que tá mais filha tá mal hein você é doido é de boa filha tá louco em cá vou ficar esperto seu safado fica aí como não dá para chutar melhor na cara então calma eu tenho que tirar na cabeça ou no joelho o primeiro o dependário eu peguei aqui a chave desculpa aí peguei aqui a chave é show o inventário nossa é muito bem tido tá então qual o primeiro a cabeça o joelho que eu faço eu sou do bão vixi maria caiu tudo aqui tá aí quando imobiliza ele pode me pegar não pode me pegar ainda ou não E aí Ah tá eu não sabia não puta de uma parba lá tua entendi usa itens para bloquear na porta resolver um quebra-cabeça seleciona o item depois que meu nome ok usar você é muito recente você é louco Opa, aqui tá show Eita Eita, o que é isso aí, mano? Socorro, uma bala só eu tenho Socorro Fica aí Fudeu, eu tenho bala E agora? Socorro Socorro Ó os caras, me pegaram aqui Corre 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 Não tá correndo Corre Corre, mano Ele não corre Olha ali, mano, é aleijado? Vou morrer Corre, mano Corre, mano Ah, tá, ué, corre Que burro Eita Corre, mano Ah, tá Aqui corre, ó Eu tô sem bala Que mentira Você tá ali, né, mano? Você é doido Eita, olha o bichão, olha Eita, olha o bichão Get in Hold on What the hell is going on? Não sei Espero que eles possam ter algumas respostas na estaciona de policia. Espera, você é um copo? Sim, eu não entendo. Você é? Clear. Clear Redfield. Você vive aqui? Não. Estou procurando meu irmão. Ele é um copo também. Bem, é uma boa coisa que nos encontramos. Eu não sei o que esperar mais. Reckon City. Oh, que saudade. Beleza. É, Alex, eu ouvi também dizer que no joelho era mais certo fazer. Eu vi isso quando o jogo saiu, o pessoal comentando isso. Eu vou tentar fazer isso. Eu fui burro. Porque você corre segurando o L3. Eu não sabia. Não dava nada. Masatoshi. Tá, mano. Na época do Play 1, o bagulho é muito difícil, mano. Difícil pra caçar meu jogo. Vamos lá. Vamos lá. Todos os cidadãos, por causa da cidade-wide outbreak, vocês foram advogados a ter a proteção da cidade de Raccoon City. Prebootas e prejuízos médicos serão disponíveis para todos os que precisam. Oh, meu Deus, isso é tão incrível. A polícia não é muito barata. Eles vão saber algo. Não, mas... O que se nós somos os sólidos? O que se não há survivors? Não, há survivors. É uma grande cidade. Tem que ser. É uma arte, é verdade. É um jogaço. Alex, eu vi um rumor, estava vendo no Reddit, que o Death Stranding vai sair na PSN, na Plus. Esse mesmo mês que vem. Ixi, olha os monelos. Eita. Craco. Eita. Ah, mentira. É um jogador. É um jogador, de graça. Ixi... Mano, isso pro Play 1 foi uma revolução, cara, imensa. Ixi, marido. E tá, Alex, são rumores, né, que vai sair, mas geralmente quando tem esses rumores, eles vão, não tem uma coisa. E aí, eu estou certo. Como você? E aí, eu estou certo, como você? Corre Corre Socorro 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 Ixi Tem que ir aonde? Aqui? Socorro Ah, tá me tirando Cai fora Eu tenho que ir aonde? Tô sem bala Mano, eu tô sem bala Tem que ir aonde? Aqui? Ah, eu falei que eu sou burro Ali, ó, tá, achei já Corre Corre, nego, corre, corre Socorro Cai fora Socorro Ai, meu Deus Se fosse cuida, era só uma empurrada, só Socorro Corre Socorro Faca Você só coleta Ah, tá Eu tô sem bala ainda Burro Deixa eu ver aqui Tem um Aqui Ah, mano Pra mim o Quiz é Fodástico No 5 Mano, no 5 ele quer dar uma pedra no murro aqui, ó Na muqueta Aí era da hora Seus trouxas Seus trouxas Aí, ó Otário Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Pumba, tumba Vixi, Maria Welcome to the city of the, não sei o que Já era Já era Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Show de bola, vamos entrar Vixi Explore o ambiente Isso Berra mais Seu trouxa Salvar aqui Não há dados Agora há dados É que Como Como o Resident Evil Ele Ele foi da minha época Mas eu não joguei porque era muito criança Eu tinha muito medo Até hoje tem É, até hoje eu sou cagar É A edição dele De colecionador Vinha com uma maquininha dessa Escrever Tamanho real E um bonequinho dele Da Lado com a Do Leon Lado com a Claire Muito legal Muito legal Olha, eu não Eu não peguei não Quer pegar e jogar? Sou um cagão de bosta Então peguei RPG Hum Tô no Face aí Deixado na cachaça É muito mole Em Núcleo 1 Além de você Não poder ser cagão Você tinha que ter inglês, mano Porque tinha código Tinha baler Puxar Descer Bagulho não era fácil não, mano É que nem Final Fantasy Até menos Eu não cheguei a jogar Final Fantasy Porque era só Tinha que ler Tinha que saber inglês Na época Eu era criança Tinha uns 5 anos Inglês Sabia nem falar Em inglês Ah, ele corre, ó Tá E não bate não, mano Ah Que que é isso, mano Se fosse o Kree já dava Eu sei que o Lio no 4 Ele dá o Jiraya No 4 ele vira o X-Men Espera aí Espera aí Espera aí Eu sou o Kalkus Show de bola Show de bola Eu tô bem, né Como é que eu vejo minha vida? Deixa eu ver Mapa serve bem Nas paredes da informação Desculpação Atual Ele também mostra o plano de interesse Ok Itens de recuação Ok Carta de orientação Tá legal Como é que eu vejo minha vida aqui? Deixa eu ver Eu tô bem de vida? Ah, tá ali Eu tô bem Show Tô bem Tô bem, zaço Eita, vai Tá bem bonita, hein A Capcom Ela é fora de sério Ainda bem, né Que o jogo aqui saiu sem Sem nenhuma frescura De Que pauta Frescura de Como é que é? É Jogo de micro-utenação, né Porque o que eles fazem Com o Switchfighter Acho uma abominação Tem que pagar Pra liberar Os outros Lutadores Com DLC Acho isso Uma aberração Isso Por isso que eu parei De comprar também O Switchfighter Os caras só querem ganhar dinheiro Pô, faz o bagulho direito Tá, vamos ver aqui Não tem nada O que você tem aqui? Eu não dois muito bem Eu com o três Porque eu gostava Por hype É, Alex É que tá meio BC também O três tá zoado Número Decapitalidade Para dois Tira de edição Não Padrão Não Tá, pessoal Larga nímetros Não Ah, tá Tempo um fuzil Aqui Eu acho Um fuzilho É fuzilho É fuzilho É fuzilho É fuzilho Fuzilho É arma E o Kiko Olha aí Olha Tem uma coisa louca Aí Ah Os puzzles Puzzle legal Ah, tá Atendi, Alex A faca Shurbo Olha Vou jogar com o pessoal Que manja aqui Que burralda Que eu gosto Você aqui E mandou Fica longo Ele vai abrir a porta Ainda Mas é um retardado Vambora Aqui então Subir Deixa eu ver O que tem aqui em cima Essa porta aqui Você abre Trancada Tá Você com a chave É com a porta Deixa eu ver Se você abre a porta Abre só uma porta Com a chave Vamos ver aqui Uma chave Uma chave Olha Samurai Edge O que é isso aqui Aí sim E eu peguei aqui A versão deluxe Peguei na promoção Paguei Tava de 60 E eu paguei 20 Aí veio com uma agulhinha Mais Deixa eu ver Se abre aqui Ah não é não É uma só Beleza Aí vem com roupinha Vem com uns bagulhos Aqui Roupinha Uma arma especial A chave que tem que subir Ah tá Beleza Alex Deixa eu Armazenar Tá da hora Beleza Deixa eu ver aqui Depois manda o link No Aqui Fazer as combinações Tá Manda o link No whatsapp Do jogo Que vocês estão Jogando Qual é o Dead Como é o Left 4 Dead Alguma coisa assim Todas as coisas Têm que ficarem Com o sinal De ok no meio Do lado É porque tu já fez Tudo o que precisa Ah tá Beleza Alex Show Caramba o cara é viciado Mesmo hein Irresentido Opa Eita Pela luz Legal aqui Mata mil Aqui Vixe Maria Aqui a ervinha louca Misturar 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 Erva com spray Aqui ó Calma aí É Não é triângulo Aqui Combinar Ah não Ah não É o Orto Equatriver Verdade Show Deixa eu ver aqui O cofre Ah tem toda minha senha Olha Tudo tem senha Isso é doido Vambora então Deixa eu ver aqui Guido Guido Turístico Não sabia Nem o celular Vamos lá Comprar Exitando Muitos Amacêutica Tá Mata mil Aqui Beleza Dead by the light Que a gente Tá querendo jogar Beleza Eu já dei Já pro meio Dinheiro Pede pra ele Comprar Pelo não Comprar Porque ele é safado Ele já tem Dinheiro Já Ah tá Pra cá Também Tá Fica lá Então Show Vamos lá Então Também que eu não Abri aqui Tem jumbi Que é sempre assim Né Tem que ter Esse susto De merda Olha o tiozão Aqui Aqui é Histócrates Vambora Corre Negado Corre E a Capcom Cometeu erro Então Da Ubisoft Ele lança tudo Muito rápido Aí não rola Fechado Tá Opa Olha Aí sim Vamos na cá Tu vai ter Que nadar Naquele portão Que Eu percebi Rolex Na verdade Tá Não é Então Vou puxar Vilar de volta Pra Lebra Espaço Aqui No meu No meu Pagulho Aqui Canção não Hein Deixa eu guardar Aqui Pode jogar Já Idiota Tá Eu mantenho Essa A minha Aqui Eu guardo Senhor Samurai Edge O Deus do Albert Acho que aqui Eu ganhei Por causa Do Da Da Delex Edition Mas não posso combinar Aqui Não vai Não deixa Eu guardo Ou deixo Aqui O que que faço Com isso aqui Tá Guarda então Show Vambora então Tá o bicho Tá até vendo Ok 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 Opa, tem que achar o bagulho aqui para ligar, show de bola, eita, vamos embora então, se o bicho ver é só na canelação, eita, negão, cadê você, safado? Olha o susto, olha o susto, ele não abaixa não, é, travado assim, olha que tá, eu demorei para jogar um pouco, eu tava tentando só esquecer, desinfilar um pouco, só digerir o deletro avanço, mas mesmo assim eu tô com mania aqui de querer baixar, de querer fazer bagulho louco, eita, legal, subir aqui é o mato meu, aqui, não tem nada aqui, opa, olha o que tem aqui ó, mais pistola, mais arma, show, eita, não tem nada aqui, opa, olha o que tem aqui ó, ah, mais pistola, mais arma, show, eita, começou a dar bala, vou ficar louco, não, ah, uma coisa que eu comentei com o Pedro, aqui ó, todo mundo aqui, estamos tudo entes, viu mano, porque todos os influencers né, dos youtubers, falaram não, que tá certo, esse final é o que eu queria, era a paz mundial, a rendenção, tinham que se amar, se beijar, ah mano, como assim mano, a maioria dos youtubers, então percebi que eu tenho B.O., eu tenho um B.O. com rancor, com ódio, tinha que matar mil ali mano, B.O. é o seu mesmo, então, quando eu não sou eu, acender a luz, opa, foi bom, luz é bom, é sabe que é, é que eu acho muito importante, porque, eu tô acostumado, então, Alex e Kevin, concordo muito com vocês, é que, é que eu acho vocês também, eu tô acostumado com God of War, com Kill Bill, mas vingança é vingança mano, eu queria, eu queria, nem aqui o mil mano, fosse, pegasse a espada e fosse, nem o loucão, matar Deus no mundo, mas lá, ficar no, ih, ih, aí parar, ah, pelo amor de Deus, não, que isso não, choco, sem isso, tá parado aqui não, né Pedro, não tem munição aqui né mano, Pedro, cumpri o jogo Pedro, olha lá, ah, dá pra fazer agora, ah sim, entendi, isso, um pouco barulhento viu, sabe que tem um bichão fica, tem uma que entra, vem, você vê, safado, vixi, calma aí, aí eu vou depois tá, tá muito sangue aí, tô com medo, vixi, no banheiro eu vou sem, banheiro é tenso, ó, tá cagando aqui ó, do chão vem, já era, então vem então, aqui ó, aqui ó, sorvete, então vem então, vem bichão, aqui ó, vem bichão, ó, vocês fazem de propósito pra criar um ambiente ó, os caras são foda, opa, pegar um sprayzinho, um spray aquele, como chama aquele, spray de cheirinho, é o, Tempo do Pedrinho, como é que chama? Bem, vai ter isso Um spray bom ar, né? Aqui tá de boa Vamos lá, vamos lá Jesus Como você? Fala a boca aí, mano Uma educada, pede por favor Vai, vai, cai, só o pé trouxa Não sai pra lá direito Deixa eu ver aqui, bagulho, jornal Lixo Deixa eu ver aqui Vixe, mas tá móimado, tá zoado, hein? Vixe, coitado, mano aqui A caixa é ouça Ah, não, deixa eu fechar de raninha Exit Deixa eu ver aqui Tá, fica aí, mano Isso, fica aí Fica aí que é nóis Tá Aqui tá fechado, né? Não dá pra abrir Beleza E ali a saída Tá trancado Opa, tá aberto? Tá, tá, tá trancado Tá Trancado, trancado Deixa eu abrir aqui Ah, tá Tem, tem que tocar bem Dá uma corrada aí, mano Beleza, então Já peguei já Tá 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 Beleza, vamos lá então Tem, né, irmão Pena aí Vamos Vamos Sim, já era Piroca nem moída Coito Olha lá Vai sim, hein Que gostoso Cruzes 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 Viu o cara morrendo Cruzes Eita, só o Caderno do policial Golden Statue Medo Way out Parking Ah, olha lá Já fiz o quadril pra nós aqui, ó Ah Show de bola Olha lá Ah, que interessante Pronto E agora o que eu faço? Choque mesmo? Choquei, né? Bota o seu principal Tá Vou voltar Ah, não Ah, mano Ah, mano Ah, mano Fica aí, mano Ah, mano Tá me tirando Pronto Fica aí, vai Gastei balan Mano Meu Deus do céu Fica aí, fica Cadê o próximo Corre 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 Não, que não Corre 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 Olé 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 Nossa, eu não sei Bedex Eee Olé 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 Obrigado. A mãozinha ainda? Que nojo! Cheio de coronavírus. Não é possível. Mas, honestamente, o que você precisa saber é que essa primeira guerra é que você está vivendo. Eu deveria começar na semana a semana, e eu tenho que chamar para ficar longe. Eu gostaria de vir aqui mais tarde. Você está aqui, Leon. É tudo isso que importa. Ok, lieutenant. Eu estou pronto. Espero que você possa encontrar um caminho para essa estaciona. O que você conheceu antes, Elliot... Ele pensou que essa passagem secreta pode fazer a ferramenta. Isso é boa notícia. Nós conseguiremos você para o hospital. Não, não. Eu não sou a prioridade aqui. Lieutenant, eu não vou deixar você aqui. Eu estou te dando uma ordem, Rooki. Eu estou te dando uma ordem, Rooki. Você salvou seu show primeiro. Eu vou te dar com você, mas eu vou te acelerar. Agora, você vai precisar disso. Eu não posso levar ele. Eu vou te dar uma ordem. E não façam minha erro. Se você ver uma dessas coisas, uniforme ou não... Não hesite. Se você levar fora. Ou você levar. Você vai correr. Vai ter? Olha isso! Sando Bushes! O que é que é isso? O que é que é que é isso? O que é isso? Olha! É isso! São Bushes! e agora vai te matar você é desequipado beleza Olá agora vai só que ó só na peixeira só e aí 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 e eu caderninho aqui o cara me deu aqui caderninho de cara tem que oh tu ve olha aqui amanhã o que eu Leão but que aqui o leão é leão trigo e a galinha leão trigo galinha leão trigo galinha leão trigo e a galinha aí sim ó ó leão leão que bonito show sabe mano eu sou muito esperto eu sou eu sou eu sou fodássico cadê a mulher lá embaixo né isso lá embaixo ela mulher tem que pôr aí da mulher eu coloco só que é sapiência a da mulher é a primeira ué a não a mulher é tu é que é tu tá com uma bola para mesmo não não olha lá e abri aqui beleza então primeira vez agora eu não existiu depois de eu ver a não mas não o dois né porque eu joguei o cinco eu joguei o 4 5 que não era tão assim de terror mas o 4 foi sempre quando eu queria jogar o final de 2 era bem legal legal de duplo com a era o quiz e a shiba é da hora quando tinha meu três estrelas eu acho que eu acho o recurso ou tá a minha amiga vim já tá trancado tá beleza aqui é o copa tem muito deixa eu ver se eu consigo achar um quadro no copo aqui, ah não, parking, alright, tá, nada, beleza, vamos embora então, aqui, ela mesmo, tá, vou cortar bagulhinho lá, deixa eu embalar, vamos embora então, corre negada, tá, é, eu vou em qual parte primeira, eu vou nessa daqui ou vou numa outra, a primeira, essa daqui ou uma outra, tem uma ali também aqui, ó, a primeira ou ali na frente, ó, entendeu, uma na frente, eu tô, eu tô viajando, tem só essa, ah não, tem só essa, ah, tem só essa, tô viajando, é que não então, então, vamos cortar aqui a faca, show, agora vem agora, vem, vamos lá agora, vixi, agora vai, vixi, bala, uma só, aí sim, aqui, 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 as cadeirinhas, não pode fumar, opa, ervinha de Jesus, show e bola, cabelhão, aqui, aí sim, já tô, já o básico do sobrevivente, vixi, ó, bichão aqui, ó, bem, mano, na sua cabeça, existe, gente, por que que tem que tá escuro, hein, mano, qual beola a luz, não sei qual beola, né, clean in progress, progress processing in progress, vixi, deixa eu ver aqui, ó, Durante, tudo fechado. Vai levantar, safado. Então vem, tá? Levantar só no... Tá que andou aqui. Vixi. Coitada. Tomou muito café. Que bonito. Nossa. Eu vou passar, ele vai levantar. Alex, eu devo matar ele aqui ou não? O que você acha? Com as suas experiências. Eu vou reto. Porque ele vai levantar, não é não? Vou passar reto. Ixi, Maria. Você é doido. Que violência. Nossa. Estou traumatizado com a violência. Nossa. Eita, saiu. Vai lá pra fora. Que abre? Vai me dar um susto, mano. Estou até vendo. Que chato isso. Olha lá. Fica aí, filha. Fica aí. Vem, não. Fica aí. Ah, mano. Tá me tirando a quebrança nela. Então vai, tá? Ficar esperto. Pronto. Trouxa. Cadê o joelho? Detalhe. Ah, outro? É o mesmo, tá? Fica aí. Ah, trouxa. Eu não posso levantar. Trouxa. Levantou? E aí, mano. Como assim? Olha lá. De novo. Rapaz mesmo? Ué. Perdi a minha faca. Aí, amiga. Você está me enganando, né, mano? Fica aí, filha. E aí, mano. Acho que a mina levantou. Tá zoado, hein? Oito e passa correndo. É um tosse da bobeira. É isso? Tem que tirar no joelho e sair correndo. Fica parada. Ela vem. É isso mesmo? Movimentos. Tão transformando no DLC. Um prego demorado. E vida de metade do meio. Doze rebotes do bom. Doze rebotes do bom. Doze rebote do bom. Doze rebote do bom. Hardcore game. Só mata um... Só mata com um tiro na cabeça. Ou uns quatro no peito. E na cabeça mata? Como assim, Kevin? Eu atirei lá e não... Não deu na cabeça uma vez e o cara não caiu, mano. Mata com... Ah, tá. Não, tá. Ah, tá. Só mata com... Entendi. Entendi, Kevin. Desculpa. Os refugiados nos atacou na meia-noite. Fiz o pão da missão da morte. Tá, tem diálex. O que deu um atacou na meia-noite hoje? Tá de baixa. Desenvolvendo os ventos. O que deu... Já começaram a ser gravado. Estudia reservado. O que deu um confronto? Tom oeste da legacia. Por volta da manhã-tarde. Dois pessoas morreram. Soberam há pouco. Os viventes. David Ford. Ok. Beleza. O que tá louco? Como é aqui? Pega um pau a ele aliá. O mapa da delegacia. Eu tô onde? Tô aqui na sala de operações. O joelho, tu só deixa ele com pouca humildade. Mas não dá pra aposentar. Ah, entendi. Então pode passar correndo. Entendi. Com pistola normal, você mata com quatro a mais. Então dou na perna e sai correndo. Entendi. Olha lá. A mãozinha aqui, ó. Ih, olha lá. Bug, ó. Ih, olha lá. Xiii. Doidão. Olha lá. Xiii. Deixa eu de bola. Deixa eu abrir aqui a porta. Vamos ver. Ih, trancar também. Hum, mania de trancar nas portas. Tá. Eu saio por aqui, eu saio por lá. Não é, eu vou sair por aqui, porque lá fora não tô afinal. Tá muito... Tá muita chuva. Vamos nessa aí. Tomar chuva zoado. Vou pegar mais um refri aqui, deixa eu ver. Não. E aí, trouxa. Opa, fica aí, fica. Fica aí, trouxa. Tá, beleza. Deixa eu passar aqui então. Que porra. Tá bom, vai, tá, vai. Olha o susto. Ixi. Ah, olha só. Aí sim, hein. Mais bala. Beleza. Tô sem faquinha? Ah, tô sem faquinha. Você é louco, hein. Ixi, ó. Tá mal, hein, mano. Tá gordão, hein. E a dieta? Aqui, ó. Pumba. Opa. Porra aí. Pumba. Isso. Trouxa. Pica aí, pica. E você? Que isso, mano? Que susto. Ah, ele queria café. Calma lá. Tem uma tropa pra entrar aqui, deixa eu ver. É... Eu vou ir... Deixa eu ir pra cá, então. Tô trancada. Deixa eu ir... Aqui eu tô com medo. Opa. Eita, negão. Fica aí, mano. Tá com fome, ó, cara? Ah, será que tem aquela mira vermelha do... Deixa eu ver aqui. Do... Mirando... Deixa eu ver. Sabe aquela mira vermelha? Tem os lados da mochila e tal. Ali é pra tu pegar alguns aqui. Pode ir lá. Aqui tem aquela mirinha vermelha, sabe? Será que tem? Tem guard... Not... Ah, não tem guardado, não. Ah, tá. Vou lá. Porque eu sou meu vesgo. Guardado tá vindo muito. Aí sim, hein. Pegar a pochete. Como é que tá com a pochete? Tem que tirar? Como é que pega isso aqui? Deixa eu ver. Suba o terminal dos ademalhos. Ah, terminal dos ademalhos? Tá com uma segunda fechada. Ah, tá. Você tá comendo o quê? Tá dispensado pra alguma bagunça. Aí encontra o teu com essa pessoa. Ah, tá. Ah, tá. Imagina aí, já. Eu tenho que recuperar as pregas mesmo? Tu vai no painel e digita o número do armário. Ah, tá. Olha lá. Olha a diferença que faz. Um cara que faz Senai. E um cara que não faz Senai. É isso aí, ó. Se eu tivesse feito Senai, eu saberia. Ô, mano. Que isso? Tá me tirando, mano? Pronto. Ah, eu vou enxergar o Sark, mano. Esse bichão. Vou ter que matar na cabeça. Que chato. Ah, meu Deus do céu. Vou matar, não vai. Aqui tem o quê? Aqui é o... Ah, deixa eu ver. Weapons... Ah, tem teu cartãozinho aqui, tá. Tá bom, então. Tô. Têm que matar na cabeça mesmo. Tô. Têm que matar na cabeça mesmo. Ah mano, que mentira! O que é isso? Chuta ele mano! Ah mano, tá me tirando! Que que é isso? Como assim? Esse cara me morre! Tá, 1, 0, 2, 1, 0, ah não dá, não é um imbecil, tá! Deixa eu ver aqui então! Não dá, 2, 0, 3, não tem 2! Não tenho 2! Tá me tirando! Os zumbis desse game são traiçoeiros! Acabam ganhando! Já percebi Alex! Aqui o 0, 9, tá! 0, 9, 1, 0, 6, ah tá! 1, 0, 3, aqui é o Freeball! Tem, não tem, tá! 1, 0, ah não tem 3! Oh meu Deus! Tá me tirando o jogo aqui hein! 1, 0, 6 e 1, 0, 9! Tá! 1, 0, 0, 9! 1, 0, 0, 9! 1, 0, 6! Deixa eu ver lá! 1, 0, 9! 1, 0, 9! Entra! Deixa eu ver lá! Pronto! O que é esse aqui? Rolo de filme! Rolo de filme? Pra que serve o efeito da foto? Opa, munição é importante! Tem que ter cartãozinho! Algumas regas você tem que achar, é! É aquele que o Alex falou! Ai, você é doido! É só isso aqui né? Tá! Deixa eu ver como tá a minha saúde aqui né! Que ela é modelo! Eu tô bem ainda! Tô safado no modelo! Sem chuta hein mano! Tá lá ainda? Ó lá, tá lá ainda! Tá trancado! Eu vim dali! Eu vim daqui! Verdade! Verdade! Ele podia né? Dá uns... Dá uns... Porque no 4 tá BBS! O Linho no 4 tá... Só na, só na, só na, só na capoeira! Olha aqui ó! Ah, vou ter que te matar mesmo? Fica aí, fica! Fica aí, vem não! Eu vim... Ah, tábuas de madeira! Ah, obrigado hein! Opa não! Calma! Ok, só! Fica aí, vem! Ah, olha lá! Isso é truos! Gagor! Só que vai! Só que vai! Só que vai, valeu! O que é que vai lá? Ah, olha que vai! Ah, olha só! Beleza! Vamos ver aqui! Vixi Mari! Abriu o ferro hein! That you hold them! É! Vixi Mari! Tudo escuro! Efícios medicinais da derva! Se fumar um baseado, você fica doido! Fumar dois, você dorme! Fumar três, você cai duro! Deixa eu ir embora! Pronto! Tem que guardar 2! Deixa eu combinar! Aí sim! Tá mais potente ainda, bicho! Tem que guardar 2! Tem que guardar 2! E aí E aí E aí E aí salvando conteúdo O que é isso? É cocaína? É pólvora. Ah, tá. Então pólvora... Então aqui eu creio, né? Não, errei. Tá aqui. Tiro o mapinha então do mapa. Escritório Ué, salão principal. Ah, aqui ó. Olha o mapa. Laboratório fotográfico. Eu tô aqui doutor? É. Então o que é que eu deveria então revelar, né? Eu tô viajando. É aqui ó. Ah, darkroom. Ah, sim. Olha, tem luz. Ah, tá. Fiz bola. Ó, tem o salão, somzinho. Time content evidence. To not leave out. Ah, florzinha ó. Essa erva é tensa. Essa erva aí tomou já era. Deixa eu aqui. Deixa eu ver se vai ficar mais potente. Combinar. Não. Combinar também não. Pode deixar então. Erva nativa das montanhas Arklays. Não pode ser usada sozinha. Ah, vá. Deixa eu. Vamos levar aqui as fotos eróticas. Expose. Eita. Tá. Só isso? O que é isso quer dizer? Quintena também. Obteu em legado do leão. Ok. É isso aí. Vai embora. Vai que sou legal aqui. Vou botar aqui ó. Florbalt. Luz acesa. Tu tem que achar essa estátua. Ah tá, entendi Alex Não manda aí, loucão Entendi Deixa eu salvar aqui Deixa eu ver que tá meu negócio, tá muito cheio Eu tô com dois bagulho Uma pergunta Se eu guardo nesse baú Em outro baú Também vai ter a mesma coisa, né? Eu vou ficar só nesse Eu creio que você põe em um Fica em todos, não é isso? Ah tá, beleza Aqui tem dois Só pra ter mais um slot Show de bola Deixa eu arrumar isso aqui Beleza Cocaína Aqui Show Vambora então Olha o bichão aí Vou abrir, olha o bichão aí Ah mano Que susto Anda só com a erva no começo Tá de boa Tu nem toma tanto dano Tá, então vou pular Show de bola Vou guardar aqui Vou guardar, armazenar Show Tá da hora Fica aí Fica aí Tá com pressa do que? Oh trouxa Vixi, mareio aí não Fica aí Eita Eita Ih, olha lá Trouxa Levou um rola Trouxa Vou guardar um rola Ih, quebrou a frente Ah, mano, tá me tirando Ah, que isso Ih, quebrou a janela Ah tá, entendi Então vem, então Vem, vem Vem, vem Deixa eu ver Isso, otário Ah, entendi Ah, entendi, Alex Fica aí, mina Vem não Só louca Fica aí, ó Trouxa Não quer saber Isso Pronto Eu vou ficar esperto Vai aqui, né Aí me deu bola também Então show Sua safada Olha só, mano Mano, o jogo tá bem mais brutal Do que o 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 Tá certo que é zumbi, né Mas mesmo assim, mano É É pessoa É só uma licença literária Ixi Ixi, mano Fica aí, mano Eita Fica aí, mano Deixa aqui Vou pegar gás aqui Aí sim Espingarda Três Tá, não tem espingarda Tá, não tem espingarda Deixa eu ver Você não deu para Qual é o portátil Deixa eu botar um Pega ali a luz Responder Azaí Não Deixa eu apertar Botão Na maior Deve Na maior Botão Fora Da Deve No Deve É Beleza Olha Qual é o portátil Ah Examinar itens, selecionar qualquer item e usar o comando examinar, tá. Escolha encontro determinado, obter determinado ideal, tá. É puzzle, faze ele, tá, farei. Deixa eu ver aqui. Vixe, mano, é muita coisa, mano. Eu sou bem limitado, calma aí. Ah, mano, tá me tirando isso. Ah, mano, ah, mano, que isso, oh, mano. O que você faz, mano? Que filha da potagem isso, mano? Você tá me tirando. Você é doido. Seu safado. Assustar sua mãe, seu otário. Ah, preciso de uma válvula aqui, né. Tá. Olha pra onde eu vim. Aí tu acha a sequência certa e ele te dá algum item. Tá, entendi. É, mas deixa eu ver. Caderninho não diz nada, caderninho, ó. Ó, pressione o botão pra acender a luz correspondente. Assinador, abre o cofre. É preciso acertar o botão na maior ordem e acertar o botão na maior ordem e acertar o botão na maior ordem. Tá. Tá, por enquanto não tem nada pra... Não tem nenhuma dica aqui do jogo, por enquanto, pra fazer o botão. E aqui eu queria que eu morro, né. Se eu nem aqui, né. Tem muito gás aqui. Aqui tem que ter... Deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui. É... Deixa eu ver se tem uma dica. Tu acha clicando. Ah, tá. Deixa eu ver então. Claro clicando, vamos ver. Examinar. Ah, tá. Entendi. Tá. Ah, tá. Que burro. Calma aí. Que burro. Calma, gente. Calma aí. Calma aí. Deixa eu ver se é nice. Pera aí. Aqui, aqui. Tá. Aqui, aqui. Tá. Aqui, aqui, aqui. Tá. Então vai. Pra cá. Pra... Tá. 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 Calma aí. Tinha uma caneta. Não aguento. Pera aí. Que burro. Calma aí, gente. Calma aí, aqui. Não aguento a bolsa. Vamos lá então, examinar. 3, 4, 6, 3, 5, 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. oito oito aqui é o sete sete, um, dois, quatro show de bola e um show valeu sim, agora vamos lá é o três um, dois, não um, dois, três um, dois, três um, dois, três quatro, cinco o seis o oito o como assim, mano? Me ajuda calma aí um, dois, três quatro, cinco seis oito sete o quatro e um acho que eu fiz errado é chupa aqui é Senai, mano aí, ó e aqui olha sobressalenta algum tipo de peça pequena hum, que bonito tá o que a gente fazia, ó eu peguei aqui, ó a gente fazia assim, ó e pus aqui a ordem, ó não sei se dá pra ver, acho que não a câmera é muito branca, né é eu pus as ordens em número fica mais fácil cl aqui ando dhandano que é que é que é isso aqui tá no leaders Esse código aqui Esse código também tem aqui Ou eu tenho que dar um rolê Opa Opa, que show Aqui tem um código Esse código eu tenho que voltar aqui depois Ou será que tem aqui Alguma dica Deixa eu ver A, C, D Vamos aqui A, C, D Tá, atendi E não tem o D, né Não tem D Olha Tá, vambora Show Que porrada Se vim aqui é na cabeça MS eu acho Testa MCH eu acho Testa A, MCH A, tá Aí sim, vai ficar show Vamos aqui MCH M Ih, mano Tem M não, viu Tem um C aqui Se for H, C, M Também não, mano Não tem M aqui Tem M aqui HT não 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 É CAP Vamos ver então aqui CAP Aí sim, hein Chupa Aqui é Fresh Breaking Aí sim Olha lá Agora eu tô cabuloso Agora eu tô com arma de Espingarda Mas não tem espingarda Que adianta Vambora então, vai Aqui e depois eu volto Aqui, ó Só no Olha, pode subir mais, ó Subi então Se vier aqui É na cabeça, hein Opa Esqueci aqui Ó Não tô com muita munição, cara Isso não é Resident Evil, não Tá muito estranho Opa Acho que Isso aqui é MCH, não? Deixa eu ver É CAP também Não pode ser CAP Não, é CAP Então é CM MCH Você falou, né MCH M Ah, não Eles são todos iguais Eles têm as letrinhas iguais Entendi Ah, deve ter aqui, ó Olha, uma chave Tem espaço Iiii, fodeu Eita 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 Tá, calma lá então O que que eu faço Eu vou ver se eu consigo Putz, mano Tá cheio já, mano Olha só Não tem um baú Esqueci Não tem um baú Esqueci Eu sei que tem aqui embaixo O baú, né Não sei aonde Tenta DMC naquele Tá Teve me cry Vamos lá, mano, então DMC D Tem aqui não, hein, mano Acho que é DCM É DCM Não tem espaço, mano Aí, Alex Me ferra também, né, mano Faz a vida aqui, ó Os caras não fazem bagulho direito Vou ter que Se usar uma ervinha aqui Deixa eu ver Não posso usar Tenho que Combinar Não com nada Tá, pra eu pegar lá Vamos lá, então Depois eu bolo, pega Ah, mano Quem que é isso aqui, mano Ah, cachorro Ah, mano Fica aí, mano O que que é isso aqui, mano Me ajuda Tá me tirando Cachorro Detesto cachorro Ah, mano Cai fora, vai Vem não Tá Mandou Tomar Vai lá Guarda os itens Ou vai na sala Que tem slot De mochila Não, tá Onde é que tem o copo mesmo? Tem aqui Não, aqui é o banheiro Aqui não tem nada Tá O cofre Lá embaixo Fica aí, mano Ah, mano Que isso Como assim Isso aparece daqui, mano Fica aí, mano Fica aí, mano Ai, que que é isso Ela tava assim não Ela tá Susto, mano Tá O cofre aqui O que que eu põe no cofre? Uma aqui, né O que mais, Alex? Você acha? Ou tá bom? Tá Show Deliz Vambora Deixa eu salvar, né Vai aqui Sim Não desliga o sistema Show Vou subir Opa Opa Tá Mas o que é isso aqui? É tá louco, ó Olha isso aqui, mano Ó Como assim? É um demônio? Tá doido, ó Ó Como se faz não, mano? Que susto Pronto Peguei a chave Eu vou por aqui Eu desço, Alex Encaro o bichão? Vou, volto Isso aqui manja Dos planalhe Vou reto Eu volto Vou reto, eu volto Show Tá, então, né? Um bichão ganho Já, já viu Aqueles ali Só com 12 Ah, eles são uns É, os Hunters, né? Eu lembro dos Hunters É, aqui não Olha, tá lá São chatos São muito chatos Os Hunters Fica aí, mano Você é doido Fica aí, mano Agora pra caminho de volta É aqui, né? Deixa eu ver se aqui Posso usar a chave aqui? Deixa eu ver Não, não Deixa eu ver Não, tá Aí vai dar o que sobrar Pra dar a chave Verdade Aqui vai tá fechado Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Fica aí, mano Cadê a porta? É Tô doidão, né? Cadê a porta que tinha que ir? Tô na frente da porta Tô na frente Eita, doidão Me perdi Ah, tá aqui Burro Ah, não Como assim? É aqui? É aqui? Tô com medo Aqui? Aqui Eita, mano O moleque tá aqui mesmo, mano? Entra aí, bagulho errado Aqui, mano Calma aí Seu safado Pronto A de traga, Alex A de ferro Ah, tá Obrigado Ah Ah, é um botão isso aqui? Nossa Componente sobressalente Como é que eu não sabia que é um botão? Me ajuda Sacanagem isso, hein? Fica aí Eita Tá Vambora, então 3 É, não tem o 3, né? Esse é o 208, então 208 Opa, não 208 Show de bola Voltando aqui 208 E tem o 2 aqui, ó Que é um doidão Cadê? É o 1, 0, 3 1, 0, 2 1, 0, 2 1, 0, 2, né? 1, 0, 2 Só, né? 1, 0, 3 É 1, 0, 2 Show de bola Vamos lá, então 1, 0, 2 Pô, passou Póvora? É, mas Ixi Ah, eu faço póvora com póvora Virei Ah Olha lá Olha Póvora com póvora vira uma bala? Olha Aí sim É só, mano Servir, vivir, mais burro Tá Beleza Acabou, né? Deixa eu ver aqui Não tenho 3 Falto 3 08 Tá aberto já Aqui tem que ter o cartãozinho Aqui tem que ter Tá Vambora, então Alex E agora? Vou lá passar a linha principal O que eu faço? E agora? O que eu faço, meu da vida? Ou Ou Eu venho aqui, Alex Venho aqui? O que você acha? O que eu faço? Ok Ah, não Cadê? O que eu fui? Aqui, olha aqui West Office Eita Yoga Quem quer fazer yoga? Aqui, olha Posição do Eu tenho 4 ali Naquela sala onde Aqui, olha Aqui é a posição Olha Aqui, olha Trouxa Quero ficar esperto Mais pólvora Ah, lá Obrigado, hein Munição Para a sala duas vezes Pólvora Amarela Munição Olha Não Sobrou muita munição Delegacia Tá Delegacia Não tem mais munição Eu ouço, hein Para o Brasil Isso Tá indo, mano Tá mal Tá mal Tá bom Minha tarefa é do novato Ah, você terá que lidar com casos muito especiales do meu dano Então é o Scott É o Scott É o B Né, S e B Então é SD, né Porque tem o Scott E o E o E o Brana Scott Então é SD Tá S S Tem um B aqui Não tem B Vai tenente Olha o tenente Calma lá Estão nas mesas Ah, tá Burro Tá Esse tem Elliot Edward Tá Elliot Elliot Ah, tá É o Elliot Esse aqui é o doidão Ah, mano Como assim? Calma aí Ah, mano Será isso? Seu trouxa Ah E eu mesmo Ah, mano Ah, mano Que mentira Vixe Maria Eita Que doidão Que doidão Tá, deixa eu me cuidar então Vai É Usar Tô show Agora Nossa, eu fiz muita coisa Ah, tá Não sei ainda Beleza Tá Show Show Ok Então Aqui é o Vixe, esqueci já Cadê Vixe, ah, estão na mesa Vixe, acabei de ler a cartinha do cara Que burro Deixa eu ver Solito Não As placas na mesa Ah, tá Ah, tá David Ford Ah, David Elliot Elliot David A Rita E o Marvin Tá, são quatro nomes Ah, é na ordem Entendi Aqui então É M R E o cara aqui Quem é o cara aqui mesmo MR E o B MRP É isso, né Deixa eu ver MR MR Não, B Não é Não é Então é MRG Por que G Tem outro aqui, mano Por que G David Elliot Ah, mano Que mentira Como assim, mano Ah, não Você é mutante, é, mano Olha só Não morre Ah, mano O Alex Como assim Alex, por que que é MRG, mano Porque, ó Morreu M Eu consegui Do Marvin É aí da Rita E o G De quem MRG Tem Ah, lá E aí, pudeu Como lá, então Aqui é D Aqui é E D Ah, tá MD Tá MD 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 Por que não Por que não Não, mano Aqui, ó O David O Elliot E se aqui é AM, né Eu vejo que aqui Não, não Aqui não, aqui tem a ver Ah, não, é N, ó Que burro Ah, achei N E D Ah, nunca Eu mirei Que comeceio N, E, D Pronto Tocar um piano Ó Cadê aqui a plaquinha? Caiu já Como cê sabe, Alex O nome desse carinha aqui Pensa, que mandada para Matilda Que aumenta a capacidade Pem Ah Aí, aí Ah, lá Aí, tipo Aí eu fico bichão mesmo Ó Customizer Aí ninguém segura Tá Ah Que nomezinha Ó, Alex Eu entendi aqui, ó Do M Do Do R da Rita E esse carinha Como é que cê sabia que era N? Ah Super É verdade Ah Entendi Quanto cê vê um N aqui, mano? O chão Ah George Ah, no é G Ah Puta, Alex C Fode, mano Cê é um bichão mesmo E aqui é o R Tá Beleza Nossa, a carinha fica aqui até amanhã Cê é doido Cheio dos Paranauê aqui Deixa eu ver aqui O copo Não tem senha de copo nenhuma Deixa eu ter uma segunda Aqui Não tem Show Aqui não tem nada pra entrar Opa Eita Eu vou aqui, mano? Ou volto? O que eu faço? A portinha ou volto? Porque o cofre não tem nenhum código aqui, ó O cofre eu tô sem nada aqui, ó Vamos sair do cofre Dá pra ir pra portinha? Aqui mesmo? Ok, foi aqui que eu não falei que eu não entrei Não, eu entrei aqui, ó Tá Beleza Vou entrar aqui, então Vambora Tá trancada Ah, tem a chave Olá Ai, sim Vai, vai Eita Olha aí, ó Que bonito, ó Facebook, ó Hashtag morrendo Hashtag Sangrando Hashtag Bouchardando Dá um beijinho, né? Tu vai morrer Tu vai morrer Tá Aqui foi onde eu vim Deixa eu dar uma Deixa eu ver Como é que tá aqui o meu negócio aqui A 12 eu vou guardar, né? Porque eu não tenho a 12 ainda Então eu vou guardar a 12, então Vou guardar a 12 Calma lá Eu vou guardar a 12 Guardar a chave Vou pegar um spray aqui, né? Porque eu tô morrendo Vai aqui, né? Tá, beleza Só vai aqui Vambi aqui é louco Show Agora O que eu faço agora? E agora? Ah, mesmo a chave? Vamos aqui Opa Aqui Aqui Ah, aqui Ah, amo Ah tá, idiota Eu sou o game Pega fundo o crack Eu lembro que eu tinha um bloco No meu, tá todo mundo tadinho Vamos lá, você vê aí Pô, Alex Você brilha essa aí, mano Aí, do nós aí, mano Valeu Deixa eu ver aqui Vou vir aqui já É verdade Show, Alex Obrigado O meu objetivo Recordo que ele vai me dar lance Show E aí? Ah, tem que vir aqui, ó Vão para o volante Ah, lá Show de bola Então à direita Eita Tá, então aqui, então, né É esse mesmo? É esse mesmo Vambora Correr Ah, tá Chatinho aqui Desço ou vou reto? Deixa eu ver aqui, né Ah, não Tem que descer Eu desço Descer Eu vou pra Entendi, Alex Nossa, aqui, ó Ah, olha aqui o mapa Que é muito Ah, desci Tá, tem Carro de força Estátua da deusa Cofre Tango de revelação Planare Depósito de armas Busca andamento Busca concluída Ah Então quer dizer Que eu tenho Nisso aqui, ó Nos 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 vermelhinhos Aqui é o Store West Cofre Não tem nada Cofre E aqui tem nada Armário Também não tem como Acho que tu vai Ter aqui nos Hunters Tu sem 12 Como? Sem 12 É correndo? Não Mas eu teria que ter Pegado 12 Antes É isso, Alex Um? Assim Têm Um? Em? Em? Não tem nada Deu Um? Amém? Um? 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 Ah tá, beleza Aqui tem os bagulho, tá Eles tão lá em cima, né É lá em cima que eles tão, beleza Olha o cara, é muito confuso aqui, mano Porque é muito parecido as coisas Não sei pra onde tem aqui Mano, levantar você... mano Ali tinha o que aqui, deixa eu ver O que tinha aqui? Aqui tinha... ah, que é pra salvar Entendi Essa pautinha aqui dá pra onde? Ah tá, entendi, aqui é pra levar o... Pra revelar, lembrei Vambora então Matar o bichão Tão bem então Tão bem então Olha o susto Tão bem então Tão bem então Alex, eu vou aqui na porta e espero Vai reto com a porta, Alex Just in case, né Ah mano Que isso, mano Nossa, que hora me dá isso Os bagulho ficando na minha cabeça Na tábua Show Ah mano Cê é doido Tá rindo aí, mano Tá rindo aqui, Alex Tá rindo aqui, é tenso, mano Cê é doido Nossa, meu susto, mano Eita, que que é isso aqui, mano Comer, mano Vai te usar aqui, ó Vixe, Maria Olha, pochete Aí eu tô... Aí eu tô te usar, mano Hip to add squares Deixa eu ver aqui Rabisco de alguém Levante de merda De cadeira aqui Me deixaram lá, mano Mas que seja então Vou desvergir mesmo Quanto Tá superior, tá Ah, mano Então não é Quem é que vai na minha cabeça aqui, mano Não gosto disso, cara Que ódio me dá isso Putz Putz Putz, não bala Meu Deus do céu O bicho tá vendo Oh, meu Deus O bicho tá vendo O bicho tá vendo É o que eu faço aqui agora, hein Se eu for ali reto Eu vou com os bichão Então eu preciso ficar aqui Porque aqui eu não tenho os bichão Tem só os tiozinhos Que eu consigo usar a mão com eles Tá, beleza, então Ah, mano Ah, mano Que que é isso, mano Calma aí Ah, mano Ah, mano, que mentira! Ele é risco! Tô mais safe, pequeno! Tá mais safe? Como assim não, mano? Tá louco? Ok, tá doido aí, tá? Tá doido aí, tá? Tá doido aí, tá? Vai pegar o macaco? Cadê o dono vindo? Cadê você? Tá doido aí, tá? Ah, tá! Entendi, Alex! Opa! Nível vermelho! Opa! 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 Opa, a black force aí não tem nada aqui, beleza volta lá gente, calma, deixa eu ver aqui, tem uma portinha aqui, ó aqui tá trancada, beleza e essa aqui, tá aberta olha, cavalinho tá, deixa eu ver se o cara me deu aqui bagulho aqui é, do cavalo é peixe escorpião de um vaso peixe escorpião escorpião e um vaso, né aí ó, tá chorando o unicórnio pronto, agora eu tô mapa ah, que bom, tô trancado tá, nada vai pular, né tá, tá, vou ter que voltar lá, pegar no meu inventário vai, tá, vai oh meu senhor não quero voltar, bater os bichos, tô sem bala já, já matei todas minhas bala nesses bichos de cacete cai fora, cai fora vem não que eu tô na loucura aqui cai fora cai fora, bota louco cai fora, mano onde eu põe a tábua calma, a tábua aqui, ó a tábua veio depois, vai deixa eu embora, que eu tô me cagando aqui pronto, você é doido olha essa mulher aqui, mano que ódio opa que achou a bola pronto deixa eu descer é, tem uma salinha aqui, né que eu faço as revelações, né aqui, salinha vamos pro banheiro a salinha é deixa eu ver a salinha e caimão é aqui, show de bola pegar a chave, né vamos lá missão de magro, não tem magro, então vou guardar é, aqui vou usar, é importante, vou usar o livro é, não sei, chave tem que tá, né, tem que tá chave vou te explicar, né, que eu tô morrendo posso morrer, é importante e show de bola volta então vai ando simô tá, e é mano, suavei e que é de bola oh meu Deus do céu vou tocar um radinho aqui vambora vai e aí não, cai fora seus trouxos e aqui cai fora sai fora, mano corre eita aqui ó aqui é o capiruto que isso opa olha só mais pólvora e as hermitais tá cheio como assim, cheio? ah, é sério isso? pronto ah tá aí eu pego isso aqui e combino com você aqui é cachorro de bola você é doido não tem nada aqui já vim aqui, opa ah não calma pensa, respira aqui não tem nada tá não é agora beleza eita peguei a parte de trás aqui meu Deus mano o bagulho é afim maria vambora vambora corre negado ó só nas artes séricas descer aqui descer descer eu já vim já aqui do cavalo tá eu tenho que vir aqui então né deixa eu ver se eu vou abrir aqui também eu tenho que abrir a portinha eu tenho que abrir a portinha eu tenho que abrir a portinha tá aqui meu Deus agora vai então vem então seus troux então vem então olha olha aqui olha ixi o mano foi embora hein ei mano doidão mano veio zumbi o teu mano sim o mano já era tem que matar o mano tem que matar o mano tem que matar o mano não tá ali ainda ih mano você tá mal hein cara e foi a pejora mano que comeu bagulzado vc maria irmã suavei show irmã suavei tá tá agora deixa eu ver aqui tá 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 a a a a a sesi t as Deixa eu ver. E agora? Onde eu vou? Tá, olha só, eu consigo ir lá. Puta... Eu tenho que ir lá, que eu não vou dar certo. Meu Deus é bom, eu morro, vai. Eu vou mesmo. Aquele cavalo... Vou subir então. Vixe, então vai, então. Então vamo. Então vem que eu to na fúria. Então vem. Vem então. Tá pra ser macho? Então vem. Seus trouxas. Não posso usar não, mano? Como é que eu uso esse negócio aqui? Teria que ter como usar, né? Eita, cuzamos o cara aí, ó. Cê é doido. Meu Deus do céu. Socorro. Rapaziada. É, só uma música que dá pra usar, entendi. Querem jogar alguma coisa junto? Vamo? Só pra dar uma... Que eu me sinto mal ficar jogando sozinho e vocês vendo. Jogar alguma coisa? Querem jogar o quê? Querem jogar o quê? �iro. Cê é. Demorou Eu não sei se eu tenho no meu PC Mas eu tenho pro Playstation Tem como? Mas como vamos trocar ideia Tem como trocar ideia pelo Playstation E E E vocês Sem ser Entende? Tem como? Não né? Acho que não Eu acho que meu PC Eu devo ter meu PC O código Baixei Acho que ele pediu pra eu baixar Acho que eu baixei Então tem como a gente trocar ideia pelo game É isso? Ou seria mais prático no PC Que eu também tenho no PC Não seria mais fácil? Ou tanto faz? Então tá beleza então Então eu vou Ligar meu PC E já ligo o code E também ligo o discord Mas gente Troca ideia Amanhã continuo Só pra variar um pouco Tô meio mal Só jogando e vocês vendo Fechou? Eu vou ligar aqui o discord Um obedience Mas tudo те Tô com coisa Tô com coisa Tchau Tchau Obrigado.